Hoje, no programa 9 minutos, a gente conversa com o consultor para a sustentabilidade, o Robson Melo, sobre um assunto que o entusiasma, particularmente, porque ele é engajado nessa causa, a questão do terceiro setor. É sobre isso que a gente conversa com o Robson. O Robson, a gente percebe o nível de amadurecimento do terceiro setor que começou a entrar também na pauta nos últimos 12, 14 anos, quando foi identificado como a resposta que a sociedade urdiu para obter soluções que a representação política convencional não lhe trouxe. A sociedade começou a se organizar, a verdade é essa. Como é que você vê esse nível de maturidade ou ainda está por se desenvolver, ou ainda está por se cristalizar essa maturidade do terceiro setor agora, em 2014? Eu estava, primeiramente, muito obrigado por você me convidar para falar desse tema do terceiro setor. E é preciso, sim, de fato, a gente destacar o terceiro setor como um setor da economia. O nome terceiro não é à toa. O primeiro é o Estado, o segundo é o setor produtivo, mas imagine uma sociedade sem hospitais santas casas, sem um hospital evangélico, sem uma associação capixaba contra o câncer infantil, a CACSE. Imagine uma sociedade sem a paz, sem as fundações educacionais. Essas entidades que eu cito aqui numa pequeníssima lista, são entidades do terceiro setor. E elas empregam, elas administram uma renda extremamente importante. E agora, mais importante de tudo, o serviço que essas entidades estão prestando à sociedade. Por quê? Porque, de fato, o primeiro setor, lamentavelmente, ainda não é um bom gestor. Então, é preciso que a sociedade organizada, através das entidades do terceiro setor, venham complementar esse trabalho de atendimento à sociedade na área educacional, na área de saúde, na área social, com os idosos, com as crianças. Então, o terceiro setor é essa importância. Se você me permite mais um detalhe, um artigo que eu li diz que, no mundo todo, se juntar todo o dinheiro que está na mão para a administração das entidades do terceiro setor, e lá fora muitas vezes são chamadas de entidades filantrópicas, e também se enquadram nisso, todo esse dinheiro corresponderia à oitava economia do mundo. Imagine, portanto... Significa o oitavo PIB do mundo. O oitavo PIB do mundo. Então, é de muita importância esse setor. Porém, ele não é assim visto. E é preciso a gente dar visibilidade a essas ações dessas entidades do terceiro setor, que tem gente que é remunerado nela, os seus profissionais, qualificados, mas também tem gente, muitos mais, voluntários, e que também estão ali atuando. Mas é isso que eu quero lhe questionar. Há quem defende exatamente a maior profissionalização dos quadros, porque o voluntariado pode ser intermitente no seu engajamento. E a profissionalização assegura que, para além do desejo e da vontade, existe a capacitação na gestão. Como é que você vê isso? Sem dúvida. A gestão é ferramenta de bons resultados. Seja na gestão pública, seja na gestão empresarial, seja na gestão do terceiro setor. E eu sou conselheiro da Fundais, que é a Federação de Fundações e Associações do terceiro setor, aqui no Estado do Espírito Santo. É exemplo do que existe a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura. Existe também a Federação do terceiro setor. E essa entidade, fundada em 2002, vem se fortalecendo cada vez mais, reunindo entidades tais como essa, a CACSE, a Fundação Otacílio Cosa, o Instituto Unimed, Fundação Batista da Praia do Canto e outras muitas. O Movimento Empresarial e o Espírito Santo em Ação é um apoiador também da Fundais. E ela vem com esse propósito que você disse. Há ainda falta de qualificação daquelas pessoas que têm muito boa vontade, mas que não estão preparadas para um atendimento social. E que, às vezes, por ser tão voluntário, esquece que tem também que prestar conta, tem que fazer demonstrações financeiras, contábeis, de maneira correta. Porque o Ministério Público também está atento a isso e quer, cada vez mais, que essas entidades estejam qualificadas. A Fundais, então, vem com esse propósito de tornar, possibilitar a maior qualificação dessas entidades pelos seus profissionais, como também um espaço de discussão de políticas públicas. Imagine você uma política voltada para criança e adolescente. Ela precisa interagir com a política de educação, ela precisa interagir com a política de saúde, com a política de moradia. Então, o terceiro setor é essa entidade, é esse setor que consegue contragar essas muitas políticas públicas. Por isso, eu entender que o terceiro setor precisa ser mais bem reconhecido na economia e, particularmente, aqui no nosso Estado do Espírito Santo. É preciso que os propositores de políticas públicas ouçam mais o terceiro setor e não fique apenas entre o primeiro e os segundos setores para discussão de uma proposta de política. E como é o nome da Federação? A Federação Fundais. Fundais. Federação de Fundações e Associações do Espírito Santo. O Robson, em 2004, houve um esforço de moralização do setor, do terceiro setor, dito terceiro setor, habitualmente identificado por ONGs ou SIPs, em função, inclusive, do uso dessas entidades na captação de recursos, em que, em alguns casos, a destinação era duvidosa? Esse trabalho parece que rendeu alguns indicadores de desempenho interessantes, ou seja, em que atributos essas entidades devem ter, né? Então, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista... Quais são esses atributos? Primeiramente, me permite registrar que este estudo que você se refere é de 2004 e foi liderado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Um trabalho muito importante que, então, cadastrou todas as entidades do terceiro setor, fundações e outras entidades de interesse social, né? E lá, esse estudo já pôde identificar essa questão que eu dizia há pouco, de que há uma ausência de cultura de planejamento nessas entidades, há uma escassez também de recursos financeiros, há uma... Até mesmo os contadores, o homem da contabilidade não tem ainda uma expertise voltada para este setor, que é uma legislação específica, né? Então, a prestação de contas também fica a dever. Então, a Fundais vem com esse propósito de ser um fórum, e aí, por falar em fórum, permita-me, no dia 28 de maio próximo, nós estaremos realizando o primeiro fórum social da Fundais, com o tema da inovação social como sendo algo que transforma o cotidiano. E nós temos para esse fórum uma pessoa de grande saber na área, que é Rogério Arnes. Rogério Arnes é um homem de muito conhecimento na área da inovação social, do desenvolvimento local e comunitário, e traz no seu currículo algo que eu gosto muito de citar. Ele é filho de doutora Zilda Arnes. Aquela senhora médica, coordenadora da Pastoral da Criança, e que foi de uma maneira repentina, embora fazendo o seu atendimento lá no Haiti. Pois bem, o Rogério Arnes vem para esse primeiro fórum, é o nosso principal palestrante, e vai desenvolver essas ideias todas de que a gente precisa perceber esse terceiro setor como algo da mais alta importância para uma sociedade. Agora, Robson, também na perspectiva da profissionalização, o terceiro setor também é uma excelente alternativa de mercado de trabalho, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O terceiro setor precisa de médicos, precisa de assistente social, precisa de administradores, precisa de contadores, precisa de gente que vai lá na ponta fazer atendimento ao idoso, à criança, ao aluno. Então, é um grande gerador de emprego e renda, né? E, portanto, é um setor de mais importante, forte dentro de uma economia. E é preciso discutir, portanto, regras, qualificação desse pessoal para que a sociedade tenha o retorno que ela está esperando de cada uma dessas entidades. Eu gosto de dizer, Eustáquio, que o papel da Fundais é como que fazer o sistema circulatório, o nosso sangue correr no nosso corpo. Existem grandes entidades de terceiro setor, grandes fundações, mas existem aquelas menores que estão lá já, junto à comunidade. Eu gosto de dizer que essas são a ponta do dedo. A nossa ponta do dedo, para sentir calor ou frio, precisa que um vaso sanguíneo chegue até lá, para que a gente tenha essa percepção de calor. Mas este vaso é antecedido de uma veiazinha um pouco maior, que vem para outra e chega até a artéria. Então, existem entidades do terceiro setor que sejam como artérias, mas estas artérias não fazem chegar a sensibilidade à ponta dos dedos e, portanto, estas entidades maiores não vão conseguir atingir a sua responsabilidade social junto à comunidade, sem também fazer parceria com essas entidades que já estão lá na ponta. Então, o terceiro setor é bacana também, sob esse ponto de vista. Uma visão sistêmica. Sistêmica. E o sistema circulação, na minha opinião, é uma boa analogia. Não podemos estar sós. As entidades não podem estar sós. Mesmo aquela com dinheiro grande, com profissionais bem capacitados, ela não vai fazer tudo. Ela precisa de uma entidade que acolhe os familiares que estão com o paciente de câncer. Você sabe que nós temos abrigos. A Associação Luterana Martim Lutero é um exemplo disso. Recebe as pessoas que estão em tratamento e também, às vezes, até seus familiares. Aí eu te pergunto, a grande fundação Santa Casa de Misericórdia, ela está atenta ao paciente. Mas uma outra entidade menor do que a fundação Santa Casa de Misericórdia, faz um complemento atendendo as famílias. A ACACSE, Associação Capixaba para o Combate ao Câncer Infantil, o Hospital Infantil, tem lá os médicos, todo o time de atendimento, aquele garoto, aquela criança que está lá precisando da terapia para o câncer. E a sua mãe? Onde vai ficar essa sua mãe? É preciso ter um atendimento a essa mãe, mas o mais amplo possível. Ela precisa, se ela for trabalhadora, ela vai estar sem renda. Ela precisa de um atendimento, de uma assistência psicológica, para poder ajudar naquela recuperação da sua criança. Então, a entidade hospital, que é grande, precisa de uma outra entidade, que nem é tão pequena mais, a ACACSE, mas que é importante para fazer o complemento do atendimento à família. Agora, Robson, independente desse caráter operacional, dessa interação operacional, o terceiro setor também serve complementar ou suplementarmente a um segundo setor, na medida que mediatiza, que viabiliza as ações intentadas pelo segundo setor, as ações de responsabilidade social, né? Sem dúvida. Você coloca como instrumento, na verdade. Sem dúvida, é instrumento para o segundo setor. Aliás, algumas entidades do segundo setor, as empresas, têm as suas próprias fundações. Eu até acho que poderia utilizar-se das entidades que já existem na sociedade. Mas também é louvável que ela tenha a sua própria entidade do terceiro setor, na qual ela capacita aquele pessoal, injeta recursos financeiros, para fazer o atendimento da sua responsabilidade social. Ou seja, de uma boa convivência e atender à vizinhança naquilo que a vizinhança está pedindo. Tem que ser bom vizinho. Robson, muito grato aí pela sua disponibilidade de estar conosco dois dias falando dessas suas paixões. Muito obrigado, Gustavo. Para mim, realmente, é apaixonante porque é uma questão da nossa formação cristã. É o próprio evangelho, a sustentabilidade, essas ações do terceiro setor estão lá. Jesus Cristo pediu que a gente amasse ao próximo. O mais simples ainda, do servir. Do servir, né? Então é por isso. Muito obrigado pela oportunidade. Em nove minutos, então, nós tivemos a presença desse consultor para a sustentabilidade, que é o Robson Melo. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver